Se tropeçar eu tô te segurando Eu sou seu irmão quando tá vacilando Três da manhã eu que tava levando Você pra casa louco vomitando Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia eu envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava